E o cara, cê escolhe irmão A Jota começa A Jota versus Buddy Punk Segunda fase da BDA A Jota começa Sorta nóis DJ Lil Tice Caralho, precisão brabo aí ó É sangue Aí ó Demorou, demorou Aí Mó satisfação vim te enfrentar Me parece até o mini crack do cacá Que ele tá a copa do mundo O mais feio de todos Dá a maior vontade de explodir o seu globo Olha o tamanho desse pote gigante Eu não sei se isso é um mini crack de elefante Mas não é pelo que Você pesa a cabeça redonda Eu acho que aí no Rio Você nem consegue pegar onda Dois versos Ei, 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 ei Ó, ó Se liga só, se liga só Aí meu mano Demostra sua essência Falou que eu sou um mini crack E já ficou com a bestinência Qual é meu mano Deixa eu te explicar Falando do ABCDário A Jota Pode vim o K Tá bom Te garanto que você é pior ainda no som Vim o K Porque pra mim cê não deu trabalho Que é pra mim completar Que cê é ruim para caralho Qual é meu mano Ruim para caralho A Jota Que papo é esse Eu acho que cê é papo de idiota Eu tô ligado que tu é o meu mano A Jota Mas todo mundo tá ligado Tu nunca viu macho E aí A Jota Tá por aí? Voltou, voltou Tinha saído Demorou Bora que mora Cê viu cê é tão ruim Que meu PC ficou até fodido Com maldade Nem ele quer escutar Quando cê começa a rimar Ele até para de pegar Ah Aí já é impossível Pode cair, cair Mas nunca vai rebaixar no teu nível É, nem caindo tanto Mano, sinceramente Rime aprende por enquanto Claro que cê não vence esse round Pode te levar Pois a Jota é mais underground Já você não entende isso Aqui nessa rima Eu derrubo o seu avião Que cê acha que voa em cima Ah, underground? Faço improviso meu mano É que chupa o balde Aí meu mano Na moral Espero que entenda Por favor, Bob Quando ele rimar Bota uma legenda Primeiro round Na casa A Jota Atacou Buddy Punk Respondeu Votação Valendo Chambra papai Chambra papai É nóis 1 a 0 Buddy Punk Ok Terminou Começa Vai que vai É tudo o seu nome Nada está perdido Vai que vai Está ligado Vai meu mano Na moral Jota Melhor você prestar atenção Como você fala Aqui é underground O bagulho é doido Você sabe que eu faço Tudo de improviso Mano Aqui na rima Eu chuto o balde O bagulho é doido Se você quiser Eu rimo contigo Mano Mas aí Deixa eu te explicar Não tem nem como Eu te responder Mano Se você nem vem me atacar Sem maldade É claro que não tem Como você me responder E também não tem Como eu te atacar Se minha net Me atacar mais que você Mano Sem maldade Isso daí Não dá para entender Você falou que chuta o balde Só que o balde é fraude Você chuta o balde E o balde não quer voltar Para você Como assim mano Tu já foi atacado Desde menorzinho Quando você nasceu Com essa cara Já nasceu prejudicado Isso aí Pode ter certeza mano Na moral Que isso aqui é a minha clareza O bagulho é doido Eu sei que você nasceu mano Mas veio com as ânsia de beleza Mano Quando você nasceu O médico achou que era um engano Ele deu um tapa na sua cara E falou Se chorar Essa porra é o mano Porque se não chorar Acho que vai latir Sem maldade Essa sua rima É muito fraca Olhando para a sua cara Parece um filhote De um coati Com vira-lata Ah Mas eu estou parto Imagina no dia do teu parto O médico assustado Teve um infarto Ah Tu um bebezinho mano Acho que ele pensou Que tu era um lagarto Até tua mãe Ficou assustada Mano Correu do quarto Você nasceu Botânico Filmaram o seu parto E colocaram num filme Todo mundo Pânico Obrigado Fizeram até Uma trilogia Que sua cara é tão feia Que assusta essa porra Até no fim dia E aí o beat aí Esse beat aí Uma capela mesmo Vamos Vamos de novo aí A última de cada Ei 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 Mano Desde o invernozinho Eu sou ator Claro que eu fiz aquele filme Todo mundo em pânico Mas eu lembro Quando você nasceu Tu era um bebezinho Mano Foi um ritual satânico O bagulho é doido Mano Você tá ligado Faço tudo de improviso Mano Assustador O bagulho é doido Mano Aí Ele te ofereceu Aí Até o diabo voltou Mano Quando você nasceu Quando você Nasceu Você não entendeu Já é uma esperança Ele viu você nascendo E falou Então Outra criança Porque olha Cara não dá pra que Você acredita Aliás Era um programa E colocaram sua cara No mundo Nossa mano Aí a Jota De verdade Mano Não conseguimos ouvir Sua rima Velho Sua internet Tá meio pá Né velho É então Alguém É outro O bagulho Caralho Deu uma prejudicada Mano Mas tá suave Foi da hora Foi uma experiência A chave Eu sou fã do Buddy Sou fã de vocês O bagulho Não tem erro não Demorou então Irmão Eu consegui Só no final agora Que deu uma falhada É só no finalzinho mesmo Graças a Deus Mano Tá suave Vamos lá Votação Segundo round Buddy Punk Atacou A Jota respondeu Sorta nós Mais família Buddy Punk Próxima fase Certo A Jota Obrigado de coração Irmão Justão Cara Isso é louco Só agradece a oportunidade Família Mais vezes estaremos aí Quando acabar a pandemia Vocês estão ligados Tá ligado Representou Mano Em breve Você vai colar aqui de novo Com nós Vai voltar a BDA Semana que vem Aqui na produtora A gente vai colocar O ITM6 aqui Você conversa de São Paulo Tem uma chance de colar aí A gente conversa com o Lucão A gente vê Chegou o salve Nós encostas Você está ligado Só tenho a agradecer De coração mesmo Pelo espaço É nóis irmão Tamo junto Buddy Punk Tamo junto Já está Tamo junto Cachorro É nóis Buddy Punk Primeiro finalista Certo Bora para a segunda Semifinal da noite Parabéns molecada Representar Pouco tempo Mina eu te amo Não posso evitar Mas tenho que estar Onde é minha mob Com você eu sinto Tudo é levitar Junto a gente sempre Tá em hobby Mina eu te amo Não posso evitar Mas tenho que estar Onde é minha mob Com você eu sinto Tudo é levitar